Tô ao vivo aqui, rapaziada do Real Salsa Tô safado aí, ligaram? Os caras não querem deixar os caras descer, os caras querem se entregar, os caras querem matar os malucos lá Saem no sangue os caras avaliados Manifestação aqui da rapaziada, tô aqui na equipe Tô vacilando, tô falando com esses caras Soltar, tem que sair geral vivo, hein? Chiquei não, chiquei não, chiquei não, chiquei não Meu irmão tá aí, eu vou ficar aqui, pô. Meu irmão tá aí, meu irmão tá aí, mano. Meu irmão tá aí, ei. Atividade aí. De jogada, mané, ganhou uma laje de jogada ali, mano. Os morador Firmeza tá na pista, mano. Tô querendo fazer maldade com os amigos lá, mané, que tá dentro da casa lá, mano. Calma, nós tá aqui. A gente tá aqui, vem pra cá, pô. Ô, tá todo mundo bem, pô. A mulher é a vida dos mulheres. Vem pra cá, pô. Vem pra cá, fechamento. Já tacaram no cadeirão, pô. Vem pra cá, fechamento. É o carro do seu marido? É. Vai fechar a mala lá, pô. É. É. É.